Caiu a casa para quatro brasileiros presos por tráfico dentro de um cruzeiro de luxo, sabe onde? Na França. Da Europa, quem tem as informações pra gente é a correspondente Ana Paula Gomes. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Edu. Olha, esse grupo de brasileiros, três mulheres e um homem, foi encontrado com 95 quilos de cocaína dentro desse navio de luxo. Quando eles chegaram ali no porto de Marseille, na França, a polícia quis ver a mochila de uma dessas brasileiras. Ela ficou nervosa, jogou a mochila no mar e aí a polícia encontrou dentro dessa mochila cerca de 10 quilos de cocaína. O restante da droga estava escondida dentro das cabines desses quatro brasileiros que confessaram que foram recrutados por uma facção criminosa de São Paulo para o tráfico internacional de drogas Edu Mariana.